E aí pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e hoje eu quero mostrar pra vocês essa missão de Assassin's Creed 3 que acontece no Brasil. Isso mesmo, tem uma missão no meio do jogo em que você visita o Brasil pra pegar um dos atifatos que você precisa pra avançar no jogo. Mas é uma missão no presente. Como a gente sabe, Assassin's Creed 3 conta a história do Desmond, que é no presente, e a história do Connor, que é no passado, lá em 1700 e bolinha. Então, essa missão é no presente, então como se retratasse o Brasil do presente. Agora, por que é importante e legal a gente ver essa missão além do que ser no Brasil? Porque ela foi um pouco polêmica. Até a Ubisoft pediu desculpas pela missão aqui no Brasil. Vou ler a notícia aqui pra você, a notícia da UOL. Opinião comum entre os fãs brasileiros que jogaram Assassin's Creed 3 é que a breve missão situada no Brasil em pouco corresponde à realidade. A fase retrata o país de forma preconceituosa, mostrando uma cidade suja, moças vestidas com pouca roupa e até diálogos cheios de palavrões e até citações da pornografia. Isso sem contar o inexplicável sotaque nas conversas. Em evento realizado nesta sexta-feira, o diretor da Ubisoft no Brasil, Bertrand Chaveiroc, explicou o ocorrido e até pediu desculpas em nome de Sebastian Pooh, produtor executivo da série Assassin's Creed 3. Então é isso, gente. Como a gente pode ver aí no gameplay, tem mesmo palavrão, tem mesmo um monte de gente suja, bebendo, maluco aí. Então aparentemente eles estão numa luta de MMA, pelo jeito o evento ficou bem popular aqui no Brasil nos últimos tempos e eu comecei pensando que era uma parte de futebol. E a missão é bem pequena, então ela foi inserida no meio da história com um objetivo, claro, provavelmente atrair o público brasileiro. Eu vou mostrar que a Ubisoft também lembra do nosso país, que a Ubisoft tem representação aqui no Brasil, mas ela acabou não surtindo tão efeito positivo que ela tendo para surtir aqui para a gente. Então vou deixar vocês aí, pessoal, com o resto do gameplay. É bem curtinho a missão, como eu disse, e chegar no final dela vai bem rapidinho. Espero que aproveitem. Como sempre, não deixe de curtir o vídeo se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal e também não deixe de visitar o muitosupremo.com.br. Estamos procurando o vídeo, se verá algo suspeito, fale com a gente imediatamente. Se inscrever no canal e se inscrever no canal. Se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal. Se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal. Não deixe-me ver. Não deixe-me ver. Parece que estou perto. Caralho! Outro ponto de cheque. Você vai ter que encontrar outro caminho. A segurança é muito forte aqui. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos. Nunca vi nada como isso. O que você pensa que estão? Fugiram abaixar o ponto de volta. Ah, está bem. Faça a porcaria da verificação. Por favor, senhor. Fugiu. Olha, aconteceu só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sinto muito. Ela é minha irmão, cara. A porra da minha irmãozinha. A gente se ama. Pronto, está aí. Está de... Desmond. Ela está na outra parte do estadio. Ela está na outra parte do estadio. A outra parte? Ela está na outra parte do estadio. Está na outra parte do estadio. Ela 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 está na outra parte do estadio. A ver transaction sua forma. Don. Ela está na outra parte do estadio. Ela está chegando por as cartas for. Aquele cara tá maluco! Aquele cara tá maluco! Aquele cara tá maluco! Tá maluco! Ali está! Better move! Ok, head for the metro! I'll hold the train for you! Alguém sabe a segurança! Aquele cara tá maluco! Ei! Olha por onde anda! Qual é o seu problema? Aquele cara tá maluco! Alguém sabe a segurança! Ei! Olha por onde anda! Aquele cara tá maluco! We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Unless you wanna plug in the power source first. Up to you. Tchau.